e aí qual é a boa de hoje qual a missão de hoje a gente comprou uma pipa pessoal bem bonita ó aqui ó ó a linha ó tá vendo que vai voar aí ele vai colocar o rabo dela agora que é isso aqui ó aí vai botar para soltar lá na rua né isso será que tu vai saber soltar essa pipa que essa pipa ela é grandona ela é pesada viu quando ela tiver não vai puxar é e aí eu achei que eu não conseguia vou testar o rabo dela para o rabo dela cadê o rabo dela tá aqui ó a gente vai lá viu pessoal eu vou montar o rabo dela vamos lá e aí sabe agora vamos lá só tá aqui a pipa de sabrina né tá aqui vai saber a porta ali por favor e puxar aqui galera e aí e será que vai dar certo hein ela já tá querendo voar galera ó e ela já tá querendo voar já será que vai saber não vai 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 calma porque tem fio ali ó e agora hein é e aí e aí e aí será que vai prestar isso eu tenho que soltar ali no terreno ver sabrina olha querendo embora olha e tá por ela quer ir embora e pode soltar sai da rua o problema que tem fio aí agora né tem o que diga é deixa eu enrolar aqui a linha e a minha só tá lá né bora descer que bora que fica a gente só tá aqui é porque tem fio vamos lá e aí E aí ó e aí ó dá pra descer aqui então eu sei lá sei lá se eu tenho e vou descer aqui né galera Oi Oi que foi chega chega e chega sabendo bola tem não é só pegar no muro aí pisar na madeira vai e vamos lá pessoal vamos ver se essa pipa vai dar certo viu oi 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 olha esse problema aqui tá tá aqui tá tá cheio de pedra Não, calma que tem alguma coisa errada galera tem alguma coisa errada Sabrina que foi é não é isso não acho que agora vai ver se já dá o vento é porque aqui não tá ventando deixa eu vir para cá olha agora não tá ventando não tá ventando é porque não tá ventando tá ventando sabe não o fio enrolando aí em cima dela tira o fio daí ela tá aí é é porque não tá ventando e aí com carreta tá não sabendo vai para para não será para escola eu tinha invenção carreta porque esse carreta é ruim também de enrolar pequenininho é bom naquelas naquelas garrafas tem lá tá vamos ver vamos ver vamos ver e aí eu vou correr aqui galera e eu tô com pedra era eles tem não fica aqui não só dá o vento sai daí de trás eu vou correr para aí olha aí lá vai pessoal correr aqui quando é o vento e aí tá vendo agora e aí oi 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 não tá ventando não sabrina não tava então não preste atenção na linha e o chão de trazer a pipa para mim a tu traz nem olha não tá ventando você é bom não deixa eu inventar naqueles vento que deu aqui o chapipe assim embora sozinha o galho aqui sabe algum canto não tá prestando atenção quando pega a pipa tem prestar atenção sabendo quando vai pegar a pipa tu tá engalhando sabrina a mente não pega pipa não vê se só pega quando tu sai para tu pegar tu tá engalhando aí ó preste atenção nessa linha tem que preste atenção nisso aqui ó ó o vento aí vindo aí sai daí solta a pipa porque tá segurando hein ah meu deus do céu ó 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 Ah, está vindo da lata. Ok. Vai lá e voando aí. É porque não está ventando, galera. Não está ventando. Olha, pessoal. A gente não conseguiu subir a pipa aqui, ó. Porque o vento não está muito forte. Está muito, assim, muito pequeno. Aí vocês viram aí no vídeo que não conseguiram subir, entendeu? A pipa. Então, dá um like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tchau.